Primeiro eu queria reforçar, como acusado também, repudiar fake news. Repudiar. Eu acho que nós vamos criar uma CPI aqui, e eu acho que quando essa CPI se desenvolver, talvez leve ao impedimento do presidente da república e seus acólitos. Porque foi tanta mentira, tanta fake news produzida, e essa é mais uma. Não é à toa, o deputado pediu desculpas ali, porque todas as agências que constatam fatos mostraram que é fake news, que o deputado Luiz Felipe Orleans retirou a parte que falava disso aqui. O documento assinado por brasileiros exigindo intervenção na Fran da Amazônia é considerado, como aponta alguns juristas, crime de lesa pátria. E ainda vai, ele retirou, cabe nesse caso até mesmo a cassação do mandato de alguns membros de partidos políticos, escreveu isso aqui na justificativa. Ele retirou isso aqui da moção, porque ele sabe que vai acontecer crime de responsabilidade contra ele, de plantar fake news. Ou cassação pelo conselho de ética e decoro parlamentar dessa casa. Precisamos acabar com isso aqui. Mentiras deslavadas. Como essa daqui, que eu acabei de receber. Deputado Rocha, ignorem essas notícias mal intencionadas dizendo que pretendemos recriar a CPMF. Não procede. Querem criar pânico, pois estão em pânico com nossa chance de vitória. Ninguém aguenta mais impostos. Temos consciência disso. Sabe quem falou isso aqui? Jair Bolsonaro no dia 19 de setembro de 2018. Agora hoje o Paulo Guedes está falando de criar a CPMF. Vai ter que pedir desculpas à nação também? Parem com isso, gente. E sobre a questão da Amazônia, bem, desculpe, isso aqui é indecente. A preocupação geral com a questão do clima, entende? Do clima, é mundial. A soberania é nacional. Nós defendemos a soberania nacional. Nós defendemos que não se entregue a preço de banana às nossas estatais. Nós não queremos destruir a nossa floresta, que é a nossa biodiversidade, que é o maior ativo do povo brasileiro. Não permitiremos nunca qualquer intervenção estrangeira, particularmente americana, abrindo a mineração para as grandes mineradoras do mundo todo e particularmente as americanas. Isso sim. Agora, se o presidente da república vai cortar o cabelo na hora que vem o chanceler francês e depois ele ainda maltrata a mulher do presidente da república, como é que vocês querem votar uma moção? Isso aqui é uma vergonha, gente. Fala contra o Brasil. Fala contra o Brasil.